Vou mudar, respeito assim meu jeito é canhar de matuto Mas eu vou amar, na cama carinhoso, na peixe eu sou do É, ô papai, vendo gravações, gravando tudo Não é bom demais, Júnior Vou só olhe bem pra esse vaqueiro, jarro do Brasil inteiro, correndo gado Eu posso até ganhar dinheiro, ter vida de fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cusco, colique, da água, do pote, do peixe, do açude Mas vejo essa franca alojada, essa calça rasgada que nada me lua E o bom português todo errado, não sei se incomoda o meu jeito de falar Em vez de cima é em riba, pra onde é pra onde é mais origem Força, esqueça a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, esqueça o meu jeito, eu não troco por nada Eu não vou mudar, esqueça assim meu jeito é canhar de matuto Mas eu vou andar, na cama carinhoso na pista surdo Eu não vou mudar, esqueça assim meu jeito é canhar de matuto Mas eu vou andar, na cama carinhoso na pista surdo Eu só olhei bem pra esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo gado Eu posso até ganhar dinheiro, ter vida de fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cuscuz com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Mas vejo essa franca alojada, essa calça rasgada que nada me lua E o bom português todo errado, não sei se incomoda o meu jeito de falar Em vez de cima é em riba, pra onde é pra onde é mais origem Você esqueça a cidade, vender de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, esqueça o meu jeito, eu não troco por nada Eu não vou mudar, esqueça assim meu jeito é canhar de matuto Mas eu vou andar, na cama carinhoso na pista surdo Eu não vou mudar, esqueça assim meu jeito é canhar de matuto Mas eu vou andar, na cama carinhoso na pista surdo Sucesso novo! Com promoções e evento, esse é o cara hein! Sei que você fala por aí que não, duroca de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração, o corpo do seu corpo era uma diversão Mas o convidado era não pegar Olha quem tá fazendo falta, da cama bagunçada, da roupa pela sala O cheiro de amor do seu coração, o cheiro de amor do seu coração O cheiro de amor do seu coração, o cheiro de amor do seu coração Olha caiu a madrugada, viu que estava errada, ficou despreparada Doite pra me encontrar, noite vai me procurar Sei que você fala por aí que não, duroca de pedra o seu coração Sei que você fala por aí que não, duroca de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração, o corpo do seu corpo era uma diversão Mas o convidado era não pegar Olha quem tá fazendo falta, da cama bagunçada, da roupa pela sala Cheiro de amor do ar, cheiro de amor do ar Olha caiu a madrugada, viu que estava errada, ficou despreparada Doite pra me encontrar, noite vai me procurar Noite vai me procurar É, opa pai, sucesso novo hein Se é sucesso, a gente toca Petro Gravações, esse é coral E além da morena, seus cabelos longos, não quer mais nada entre a gente E me trocou por um vaqueiro, e se achou muito inteligente Eu passava a semana na mesa de um bar, mas era só de corteção E esquemando com o azul, pra aliviar o meu coração E eu passava a semana na mesa de um bar, mas era só de corteção E esquemando com o azul, pra aliviar o meu coração Mas eu tava no motel fazendo amor E você achou que eu tava chorando Mas eu tava no motel fazendo amor E você achou que eu tava chorando Mas eu tava no motel fazendo amor Mas eu tava no motel fazendo amor E você achou que eu tava chorando E os bigóis e o borrô E os bigóis e o borrô Morena linda, seus cabelos longos, não quer mais nada entre a gente E me trocou por um vaqueiro, e se achou muito diferente Eu passava a semana na mesa de um bar, mas era só de corteção E esquemando com o azul, pra aliviar o meu coração Eu passava a semana na mesa de um bar, mas era só de corteção E esquemando com o azul, pra aliviar o meu coração Mas eu tava no motel fazendo amor E você achou que eu tava chorando Mas eu tava no motel fazendo amor E você achou que eu tava sofrendo Mas eu tava no motel fazendo amor E você achou que eu tava chorando Show, show! E no começo eu entendia, não era só cama, não tinha amor Mas lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar nem tem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo Era uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu beijo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas a verdade que eu mandei não quer ser amado Era uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu beijo e sua boca Mas a verdade que eu mandei não quer ser amante No começo eu entendia, não era só cama, não tinha amor Mas lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar nem tem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo Era uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu beijo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade que eu mandei não quer ser amante Era uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu beijo e sua boca Mas na verdade que eu mandei não quer ser amante Se é sucesso, a gente toma Show! Pedro, gravações, esse é Doral Faz uma no rio Respeitando bate palma que eu acabei de chegar O colecionador de primeiro lugar O gol já pode mandar E a poeira vai levantar E a queda é só na decora O meu cavalo é flecha louco e a galera vai gritar O sistema é boto, essa cuta arranca a tampa e manda boi Não deu outra, valeu o bolso O sistema é boto, essa cuta arranca a tampa e manda boi Não deu outra, valeu o bolso O sistema é boto, essa cuta arranca a tampa e manda boi Não deu outra, valeu o bolso O meu cavalo é flecha louca e a galera vai gritar O sistema é do laça culta, a ranca tá primando a doi Não deu outra, valeu Não deu outra, valeu Eu tô me reconhecendo Eu tô em casa, em pé, no feriado Até o garçom se tem a minha parte Já ligou, vem preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tô me discutindo, nem pensar em festa Eu me lembre, mas quem me dera Me posta foto junto, os contatos já era Eu me lembre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Uh, 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 eu vou demais E a pegada dos velhos Não vou me reconhecendo Eu estou em casa e perdendo o feriado Até o garçom sentiu minha vata e já ligou bem preocupado Mas e agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E dormir de coxinha, nem pensar em festa Eu me livre, mas quem me dera Me posta copo junto, tu tá de jantera Eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Pra se dizer de uma frase certa pra te conquistar E uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E uma só errada Perdi você Conhece alguém que jogou fora um dia banque Loucura até Loucura até, mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Um risco até, mas eu troquei Oração que fala Como é que você faz Como é que você faz um negócio desse Trocou um para sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Um péssimo, um negócio do coração Como é que você faz um negócio desse Trocou um para sempre por as vezes Agora vi que não quer mais conversa E vê se dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um dia banque Loucura até, mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Um risco até, mas eu troquei Oração que fala Como é que você faz um negócio desse Trocou um para sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Um péssimo, um negócio do coração Como é que você faz um negócio desse Trocou um para sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa Eu parado no bailão, no bailão Ela é com o popôzão e o popôzão do chão Viria muito ela, ela não dava atenção Fiz tudo por ela pra manter a relação Hoje não nem conversa Tô decidido nem a toa Porque eu me joguei de amandela E eu me joguei de amandela Eu parado no bailão No bailão, ela é com o popôzão e o popôzão do chão Eu parado no bailão, no bailão Ela é com o popôzão e o popôzão do chão Eu tô posando, eu tô posando o chão Queria muito ela, ela não dava atenção Pedindo tudo por ela pra manter a relação Hoje não tem conversa, tô decidido nem a tua Que eu me joguei de uma dela E eu me joguei de uma dela Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão e o popôzão no chão E o popôzão, e o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão e o popôzão no chão E o popôzão, e o popôzão no chão Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão Um aboio do vaqueiro e do grave dos paredão No rastro da boiada eu mandei ligar o som Do cavalo, baribondo, naquele galope bom Tocotão, 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 tocotão E naquele galope bom Cicuro, largo e bota de tudo Um aboio da boiada nesse galope gostoso Cicuro, largo e bota de tudo Um aboio da boiada nesse galope gostoso Meu avatar quando passa é estourado Da vaquejada eu sou o maquilu estilizado Nos paredes já tá tocando é estudo As meninas todo doido até sem balanço gostoso E naquele galope bom E naquele galope bom Olha que eu amo vaquejada mas eu curto o patidão O apoio da boiada no grave dos paredão O rastro da boiada eu mandei ligar o som Do cavalo marimbondo naquele galope Olha que eu amo vaquejada mas eu curto o patidão O apoio do vaqueiro e o grave dos paredão O rastro da boiada eu mandei ligar o som Do cavalo marimbondo naquele galope bom E naquele galope bom E naquele galope bom Cinturão largo e bota de curu No aboio da boiada nesse galope gostoso Cinturão largo e bota de curu No aboio da boiada nesse galope gostoso Mas ela viu me xingando e xingando o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Já não é da sua conta sendo paga Minhas contas ou o que eu tô fazendo aqui Mas peraí, vou te explicar Eu encontrei ela no Tinder Ela é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas O que eu não faço com você Mas ela viu me xingando e xingando o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Já não é da sua conta Você não paga minhas contas ou o que eu tô fazendo aqui Mas peraí, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Eu não faço com você Olhem mais o meu nome, nome telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e sume, se me vê de longe Eu vi na cara e fiz o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Se você não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu vou de medo, podia te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Não fale mais o meu nome, nome telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece e sume, se tiver de longe Eu vi na cara e fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu vou de medo, podia te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Vou te fazer esquecer Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Vou te fazer esquecer Vai! Se é sucesso, repita Que tal a gente conversar E para de brigar Você me ama, eu te amo bem Mas assim não dá Todo dia uma discussão Faz mal pro coração Que tal a gente abriga Pra assinar no meu colchão Continuando a minha roupa E beijando o meu pescozinho Daquele jeitinho Daquele jeitinho Eu beijando o seu corpo inteiro Vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Vou te fazer esquecer Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Vou te fazer esquecer Vai! Que tal a gente conversar E para de brigar Você me ama, eu te amo bem Mas assim não dá Todo dia uma discussão Faz mal pro coração Que tal hoje, amiga, tá rindo E tu tirando a minha roupa E beijando o seu pescozinho Daquele jeitinho Daquele jeitinho Eu beijando o seu corpo inteiro Vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Vou te fazer esquecer Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Vou te fazer esquecer Tá com rabinha bem, fecha os olhos, cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com rabinha bem, tá com rabinha bem Fecha os olhos, cala a boca Eu vou te fazer Ai! A pesadinha do momento Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou te apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Eu canto também Foi o tom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem É rainha do vaqueiro Se ela for eu vou também Se ela for eu vou também Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou te apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Ela vai eu vou também Foi o tom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem É rainha do vaqueiro Se eu vaqueiro eu sou também É rainha do vaqueiro Se eu vaqueiro eu sou também Música Música Se é sucesso, a gente toca Eu amo a saia Chama papai Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rola com uma prostituta Ai que gata, ai que puta Que delícia de mulher Eu não sei o que eu tô fazendo neste faroeste Porque eu tenho a roubar esse pistoleiro dela Eu viajo nela Eu tiro o andar com ela Aonde eu chego Não tem jeito A massa apagar a pau Eu viajo nela Eu tiro o andar com ela Eu banco mesmo A figura do jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura do jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura do jeito O dinheiro é pra se gastar Eu viajo nela Eu tiro o andar com ela Eu banco mesmo Não tem jeito Não tem jeito A massa apagar a pau Eu viajo nela Eu tiro o andar com ela Eu banco mesmo A figura do jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura do jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura do jeito O dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando De uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolo com uma prostituta Ai que gata Ai que puta E os prebóis do fó Pedro Gravações Gravando tudo Gero promoções evento Esse é moral Qual é a desse cara Que está ali no quarto andar Despendurado Querendo se jogar Eu fiquei sabendo Foi ganhar Da sua amada Coisa desgraçada Que traiu com o carreteiro Ela vivia na porta De um cabaré Os seus amigos Tentaram lhe avisar Pois meu amigo Você tenta sair dessa Saia dessa agonia Venha pra mesa de bar Descanda aí Seu corno Descanda aí Descanda aí Seu corno Descanda aí Descanda aí De furo O que é que há Você ganhou Foi caindo Foi asa pra voar Descanda aí Seu corno Descanda aí Descanda aí Seu corno Descanda aí Descanda aí De furo O que é que há Você ganhou Foi caindo Foi asa pra voar Se subiu Meu patrão Tem que descer